Pariby.net Io segui Enseguil, sua joção, sol. Fora! Sou! Só me echo Eu, meu negócio Eu, meu Hence Ferreira mais é Mas não existe, olha aqui embaixo, velho da palhaça Vinha lá, que vem aqui no mundo aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá 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 Não, não, gente, gente... Não, não, gente... Não, a moral... De novo... Eu parei a banda e vocês não fizeram eu me sentir estourado Não, peraí, peraí, peraí... Vou parar, vamos fazer barulho, como a gente se rapaz, tô chorado. Cara, eu quero me sentir famoso aqui agora, por favor. Eu preciso sempre fazer zoar, na moral, pro negão de novo. Um, dois, três. É, moleque.